Música Começa hoje a tradicional campanha Natal Sem Fome, idealizada há 15 anos pela ação da cidadania do sociólogo Betinho. Há dois anos a campanha passou a se chamar Natal Sem Fome dos Sonhos e passou a arrecadar brinquedos e livros para serem distribuídos às crianças de comunidades pobres. O repórter Fernando Moreira tem as informações. Bom dia, Fernando. Olá, bom dia, Ana Luísa. Essa é a 16ª edição da campanha. Hoje, aqui na Central do Brasil, das 10 da manhã a 1 hora da tarde, vários grupos vão se apresentar. Este que a gente está vendo agora é o de capoeira do Morro da Conceição. E como você disse, Ana Luísa, há dois anos começaram as doações de brinquedos e livros. Ano passado, apenas aqui no Rio, foram doados 200 mil brinquedos e 90 mil livros. Este ano a expectativa é maior, não é isso? Esse sempre é o nosso desafio, superar a arrecadação do ano anterior. Qual que é a importância de doar? A importância de doar é a gente atender um número cada vez maior de crianças e famílias que passam dificuldades nos nossos bolsões de pobreza. E que a gente sabe que um brinquedo para essas crianças representa muito no Natal. Incentivar grupos como esses, né? Que mantém um projeto social. Claro, incentivar grupos como esse que mantém um projeto social. A gente tem vários outros trabalhos nos comitês, trabalhos teatrais, trabalhos musicais. Temos o Leitura, Leitura em Ação, que é um projeto da Ação da Cidadania, que a gente colocou já em 200 comitês, que é um incentivo também à leitura, à educação de qualidade. Enfim, a gente faz um trabalho muito bonito durante todo o ano e nesse período agora o que a gente precisa é arrecadar brinquedos e livros também. E como doar? Doar, as doações podem ser feitas no Armazém da Ação da Cidadania, na Rua Barão de Tefé, número 75. E também é muito importante que as pessoas instalem postos de coleta, as empresas. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. E mais informações no nosso site, que é o g1.com.br barra Bom Dia Rio, ou pelo telefone 0800 22000. Ana Luíza?